Se você gosta de trabalhar com projetos de criação e desenvolvimento de produtos como móveis, ambientes e até carros, e tem afinidade com o uso de tecnologias digitais, pode ser que o nosso curso de hoje seja feito para você. Eu estou falando de design? Não. Nosso assunto de hoje é o curso de expressão gráfica da UFPR. Vem comigo que eu vou te explicar. A expressão gráfica é um campo de atuação que envolve a criação de projetos utilizando ferramentas de modelagem em duas ou três dimensões. Então o curso nasce desse objetivo, de formar alguém que tenha a capacidade não só de operar software, porque a ideia não é só essa, mas que tenha conhecimentos técnicos e que consiga utilizar a modelagem 3D tanto para a parte de representação como concepção de projeto. O currículo do curso envolve a capacitação do estudante para compreender e criar projetos em duas ou três dimensões. Por isso, as matérias têm como tema o desenho, a geometria, modelagem, entre outros assuntos. No curso nós temos disciplinas consideradas básicas, então nós temos disciplinas que vão desde o trabalho com materiais de desenho, utilizando régua, compasso, lápis, então desenhos que a gente pode dizer, desenho de observação, desenhos manuais. E aí depois que passa por esses momentos, nós temos algumas disciplinas que são também teóricas, que vão dar embasamento, aí nós temos, começa então a ter as disciplinas que vão para os laboratórios. Laboratórios, maquetarias, então passa por disciplinas de introdução à arquitetura, introdução ao design, introdução às artes, passa por disciplinas relacionadas a BIM, passa por disciplinas relacionadas a design de produtos, fabricação e assim por diante. O curso vai ter alguns núcleos dentro da... a gente tem uma área que a gente chama de básica, que são as disciplinas mais... de conhecimentos mais básicos de geometria e matemática, mas especialmente a geometria espacial e plana. Existe um núcleo que a gente chama de linguagem gráfica, que é um núcleo bem extenso do curso, que trabalha com a área de composição, teoria da forma, teoria da cor. Vai trabalhar também com a questão da modelagem em si. Um outro núcleo de disciplinas que estão voltadas à área de mecânica e arquitetura, que trabalham com a modelagem, por exemplo, em design, que é uma modelagem paramétrica, que vai utilizar conceitos do design, do projeto e produto, para trabalhar com a modelagem. A modelagem da informação, ou BIM, como também é chamado, que é da área de arquitetura, que vai trabalhar com essa questão de pensar o projeto digital, não só a modelagem do objeto em si, mas como que ele se constrói, como que ele se constitui, como é que ele funciona na prática. Deu para perceber que o curso de expressão gráfica tem várias semelhanças com um curso de design, mas o professor Rossano explica que existem diferenças. O que diferencia ele, por exemplo, de um curso de design de produto, ou de design gráfico, é o foco na questão da modelagem 3D, que os cursos de design de produto vão usar essa modelagem muitas vezes como uma ferramenta, o design gráfico às vezes vai pensar isso mais como uma questão de animação, e o nosso curso vai pensar isso tanto na parte criativa como na parte de projeto dentro da modelagem. E justamente um diferencial do curso é ofertar ao estudante a possibilidade de materializar o que foi planejado no computador. Para isso, existem laboratórios equipados. Nós temos impressoras 3D, temos projetos de extensão que envolvem escaneamento, realidade virtual, então são esse tipo de tecnologias, as tecnologias mais emergentes que o curso trabalha. Uma das maiores características do curso de expressão gráfica é a formação multidisciplinar do estudante. Isso faz com que a atuação no mercado de trabalho traga muitas possibilidades. Ele pode atuar em diversas áreas, como eu falei, ele é um curso multidisciplinar. Então ele tem relação com a área de arquitetura, para o desenvolvimento de maquetes eletrônicas para empreendimentos imobiliários, ele tem relação com a área de engenharia, ele pode trabalhar com detalhamento técnico, pode trabalhar com a parte mais mecânica das coisas, relacionada a projetos. Ele pode trabalhar mais relacionado ao design de produto, no desenvolvimento de produtos. Pode também atuar no campo do design gráfico, com desenvolvimento de peças para mídias digitais, por exemplo. Ele pode trabalhar com modelagem e animação de personagens. Temos muitos alunos que trabalham com a parte de modelagem para jogos digitais, que é uma área bastante interessante. Também pode trabalhar com a parte de impressão 3D. A gente tem egressos do nosso curso que estão produzindo materiais com impressão 3D. Então é um campo de atuação bastante abrangente. O estudante pode fazer estágio a partir do segundo ano do curso. Segundo a professora Ara Bela, a área que mais oferta estágio é a produção para mídias digitais. Mas novas oportunidades de emprego surgem em outras aplicações. Eles estão abrindo caminhos, começando a trabalhar mais também na área da arquitetura, produzindo maquetes eletrônicas para empreendimentos imobiliários. Então, trabalhando dentro de equipes multidisciplinares relacionadas à parte de arquitetura. Além dos estágios, o curso também tem uma empresa júnior, chamada Polygon. Ela é voltada para a prática de mercado e os estudantes têm a oportunidade de botar a mão na massa e trabalhar em projetos. A gente faz produtos e serviços para clientes reais, sejam empresas, pessoas físicas, outras empresas juniores, voltados para o nosso nicho de expressão gráfica. Atualmente, o que a gente mais está vendendo são projetos de impressão 3D ou modelagem 3D, mas a gente também trabalha com produção de layouts gráficos, banners, posts, cartão de visita, essas coisas. E parte da identidade diz, ó, criação de logos, mascotes, o manual da marca, essas questões. E além do estágio e da empresa júnior, o curso de expressão gráfica tem projetos de extensão bem interessantes, que permitem explorar projetos bem bacanas. Dá uma olhada! Nós temos, então, além desses projetos relacionados à área educacional, sobretudo para pessoas com deficiência, então a gente trabalha na questão da tecnologia assistiva. Nós temos projetos de extensão voltados para mídias sociais, nós temos projetos de extensão voltados para a realidade, para metaverso, e temos projetos também de extensão voltados para essa questão de... de produzir mesmo o material, né, dentro do nosso laboratório lá com impressão 3D. Minha iniciação científica, ela é mais voltada para tecnologias assistivas, desenvolvimento de material didático, pautado nos princípios do desenho universal, e tudo isso considerando a parte de usabilidade. O trabalho que eu estou realizando agora é de órgãos humanos para ensino de anatomia para crianças, então, envolvendo toda essa parte do desenho universal. Fomos atrás de uma das opiniões mais importantes nessa história toda, os estudantes. O que será que eles acham do curso? Ele é um curso que é em uma universidade pública e que ele consegue englobar todos os pontos que eu queria estar aprendendo na universidade, para eu poder participar realmente do que eu queria fazer na minha área de atuação. Então, desde um pouquinho de arte, um pouquinho de design, um pouquinho de processo de fabricação e de materiais, que não tinha nenhum currículo que realmente tivesse sobre isso, sobre esse papel da tecnologia, que eu pudesse ter em uma faculdade pública. Eu já tinha um interesse na área de arquitetura, mas eu tinha contato com os professores no ensino médio que já tinham sido alunos na UFPR e que eles conheciam o curso de expressão gráfica e eles chegaram em determinado momento para mim e disseram que aquilo ali, esse curso poderia ser algo do meu interesse para eu pesquisar. E quando eu fui olhar a grade e tudo mais, eu percebi que eram áreas do meu interesse, então, acabou se tornando uma opção para mim a partir dessas sugestões dos meus professores. O curso é muito extenso, ele tem muitas áreas que você pode participar, então você precisa ter que tomar a sua própria proatividade e eu acho que esse foi o grande desafio de você aprender a tomar essa proatividade e guiar a sua carreira para o que você quer. E eu acho que essa escolha é o que é mais gratificante, de você realmente sentir, nossa, eu fiz a escolha que eu queria. A parte mais gratificante para mim foi perceber que eu me encontrei na expressão gráfica, apesar de não ter considerado ela desde o início como uma opção, quando eu descobri ela ter ficado naquela dúvida de se era o curso que eu ia gostar ou não, mas agora aqui eu não consigo me enxergar em outro curso, eu estou completamente realizada nesse curso. Eu tenho achado bem satisfatório, tanto os laboratórios quanto as impressoras, a oficina, tudo tem conseguido permitir que eu me desenvolva no curso, acompanhar todas as disciplinas, principalmente porque eu não tenho um computador que seja adequado para os softwares que a gente utiliza, então eu posso usar a infraestrutura do curso no contraturno e isso é uma das coisas que tem mais me auxiliado. A Fernanda se formou no curso em 2018 e abriu seu próprio escritório de design de interiores, o Cria e Ilustra. Ela é responsável por criar projetos variados para quartos, cozinhas e áreas externas. Eu sempre fui ligada muito com desenho, eu sempre quando criança gostava muito de games também, então isso influenciou bastante para ter essa vontade, essa inspiração a trabalhar com 3D. O curso de expressão gráfica, ele me deu todas as ferramentas ali para poder me introduzir para a área do 3D, então ele me deixou com uma segurança também para estar atuando com softwares, desde o desenho 2D ao 3D também. A gente tem ali várias matérias, desde geometria, desenho arquitetônico, desenho mecânico, que me trouxeram também segurança para projetar. Para os alunos que estão iniciando em expressão gráfica, ou que pretendem iniciar, eu acho interessante eles procurarem informações de qual área que bate mais com o seu gosto, porque a expressão gráfica tem um leque gigantesco, desde a área de game, da área de saúde, para a área de arquitetura e engenharia, então a gente tem um leque muito grande aqui dentro desse curso, e que, de repente, se você está em dúvida em qual área seguir, vale a pena fazer uma varredura, uma pesquisa, porque o modelador 3D pode sim trabalhar em diversas áreas, e acho que isso é o mais interessante do curso. Acho que expressão gráfica consegue englobar um pouquinho de tudo, e daí você ainda tem a possibilidade de aprender mais a fundo o que você quer trabalhar. Então, muita gente, às vezes, vem porque quer aprender sobre arquitetura, mas não necessariamente quer ser um arquiteto. Muita gente vem do design gráfico, mas normalmente não quer só trabalhar com isso, consegue, inclusive, ir para a área de UI, UX. Eu acho que é esse ponto de você aprender o que você quer a partir da sua própria proatividade e ação. Muita gente vem do design gráfico. Muita gente vem do design gráfico. Muita gente vem do design gráfico. O que é isso?